Um brasileiro foi preso na Suíça acusado de ter assassinado um conhecido maquiador e cabeleireiro de celebridades portuguesas. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. O maquiador e cabeleireiro português Ricardo Marques Ferreira foi assassinado a facadas no interior deste pequeno hotel, nos arredores da região central de Zurique. Hóspedes contaram à polícia que na noite do crime ouviram muito barulho vindo de um dos quartos. O corpo do português foi encontrado em cima da cama por uma funcionária do hotel. Chegamos no hotel, subimos e encontramos uma situação grave no quarto onde aconteceu o homicídio. Não vamos mais revelar nada porque uma investigação está em curso. Familiares de Ricardo confirmaram que ele havia se mudado para a Suíça há dois anos e há menos de um mês morava no hotel onde foi encontrado morto. O principal suspeito do assassinato é um brasileiro de 39 anos. Ele foi detido ontem pela polícia suíça e na manhã desta segunda-feira passou por uma audiência de custódia. Um juiz de Zurique determinou que ele vai permanecer preso até o fim das investigações. Por enquanto, a identidade do brasileiro é mantida em sigilo. Os investigadores apuram agora o que teria motivado o crime. Ricardo, ou Cajó, como os amigos costumavam chamar o cabeleireiro e maquiador, ficou conhecido nos últimos anos por ter trabalhado para várias atrizes e modelos portuguesas. Entre seus clientes famosos, Cristiano Ronaldo, quando ainda estava no começo da carreira. Peterson Zedoro, de Lisboa, para o Rede TV News.